Olá, olá meus amores! Tudo bem? Em clima de Natal, meus amorecos de Ares, eu vim dar aquele recadinho da espiritualidade para você. Vem comigo! Vem comigo? Ariane, Ariane, todos bem? Então, lembrando a você, lembrando a você que o seu comentário, o seu like e a sua inscrição no canal vale sorteio, tá? Me segue lá no Instagram também que vai ter sorteio lá, arroba Rainha Azul e oficial. No YouTube sorteio e lá no Facebook Rainha do Universo. Então, vamos lá. Ares. Em clima natalino, Ariane, Ariane, olha, olha, novidades, gente, que energia de gravidez é essa para alguns de vocês? Que energia de gravidez? Aqui fala de boas, novas, novidades referente ao setor amoroso, ou seja, deixa eu chegar aqui para frente um pouquinho, gente, que a minha mini-mini está aqui. No setor amoroso, por exemplo, você que está aí no relacionamento já há algum tempo, né, tipo, está a mesma coisa, nada vai para frente, nada evolui. Aqui me fala de uma evolução, provavelmente, a coisa melhorando aí, a situação amorosa melhorando os relacionamentos já existentes, tá? Outra coisa também. Aqui me fala que alguns de vocês vão entrar na BED aí nessa quinta-feira com saudade. Gente, não manda mensagem. Azul, eu queria mandar uma mensagem para ver como é que a pessoa está. Não manda, não há um momento. Trabalha essa saudade que você está sentindo de forma invertida e comece a visualizar a pessoa sentindo a tua falta, perfeito? Aqui, na parte do dinheiro, tem, tem melhoria, tem novidades. Quem trabalha como autônomo, com vendas, as vendas aumentando, portas se abrindo, possibilidades. O mensageiro vem falando, né, de você vencendo obstáculos. Fala, ita, Lele, fala que alguém pode se afastar de você, porque você não vai saber se expressar direito. De repente, você vai falar algo, a pessoa vai entender de outra forma e quando você vê, essa pessoa se afastou. Pode ser no amor, como pode ser no campo da amizade ou família, tá? Ou até mesmo dentro do próprio trabalho. Sabe quando você fala algo, mas você nem se toca e, de repente, você vê que a pessoa está diferente? Algo que você tenha falado, tá bom assim? Mas é reversível. Se você perceber, né, eu pedi desculpa, vai ficar tudo bem. Perfeito? Olha só, eu vejo alguns de vocês programando algum tipo de viagem, de passeio, tá? Eu vejo na programação, que pode ser aí, né, nessas festas de fim de ano. Então, ouso você sendo convidado pra ir a algum lugar. Eu tô com o baralho hoje de Maria Mulambo, tá, gente? Vamos lá. Lá, oiê, Dora Mulambo! Aqui fala, é tão bonitinha, porque não dá pra vocês verem, né? Aqui veio a carta da criança e o ovo. Fala de novidades, fala de situações novas chegando aí pra tua vida. E quando fala do ovo, fala que é pra você ter muito cuidado com fofoca, muito cuidado com a forma de se expressar. Por isso que eu tô falando aqui, ó, que saiu a energia pra vocês, vocês terem cuidado na forma de se expressar. Porque até pode sair uma fofoca, um mal entendido, né? Depois fica chato pra caramba pra reverter, pra falar, ah, não queria dizer dessa forma, não queria falar dessa forma. Mas tem novidades aí, essas novidades, gente, vou tornar a repetir. Pode ser no campo amoroso, tá? Principalmente no campo amoroso. No financeiro tem melhoria? Tem. Tá bom? Então, galerinha de áreas, que vocês façam esse ano de quinta-feira, viu? Que Deus abençoe e que a paz de Deus seja com todos vocês. Cura, bênçãos, prosperidade. Eu ministro na vida de cada um de vocês, viu? Um beijinho, tchau, tchau.